Pessoas lindas do meu coração, como é que vai você, hã? Como é que vai a família, o gato, o cachorro, tá bem? Hoje a gente tá aqui pra jogar um joguinho que eu espero realmente no fundo do meu coração que vocês curtam o joguinho. Joguem comigo até o final, porque tá muito divertido, não é mesmo? Agora eu tô falando com o meu computador. Tá divertido! Fala galera, como é que vocês estão? Eu realmente espero no fundo do meu coração que todos vocês estejam muito bem, porque eu tô bem. Como é que tá você? Tá bem? Sabe por que que tá tudo bem? Porque eu tô correndo atrás de todos os meus objetivos. E você, você tá correndo atrás do seu objetivo? Hã? Todo mundo bailando. Uuuuh! Olha a calma, olha a cabeça aqui, ó. O meu vizinho, que na verdade é o vizinho que mora aqui embaixo, ele vai ficar me xingando o dia inteiro. Mas hoje a gente tá aqui pra jogar um joguinho e eu duvido vocês imaginarem o final. Então vamos assistir juntos. Eu também não sei qual é o final dos vídeos, então a gente vai tentar acertar juntos. No final do vídeo, escreve aqui embaixo quantos você acertou e quantos você errou. Vamos começar. Lembrando que você só tem 3 segundos pra escolher a opção correta, porque eu só vou esperar 3 segundos, a gente vai pausar 3 segundos e vai mostrar o final do vídeo. Lembrando que quem não se inscreve no canal tem 10 anos de azar, né? Foi o que me falaram esses dias aí. Tavam andando na rua assim, só avisando mesmo. Esse aqui parece bem legal. É assim que os veterinários tratam o seu animal quando você vira de costas e vai embora. Pausou. Agora a gente vai ver o final. O que você imagina que vai acontecer? Primeira opção, a veterinária vai estar dormindo. Segunda opção, a veterinária vai estar brigando com o teu animal. Ou terceira opção, a veterinária vai estar fazendo carinho no seu animal. É por isso que na maioria das vezes quem se forma em medicina veterinária é porque amam os animais. Não sei se todas são assim, mas se eu deixar um animal no veterinário, eu vou querer realmente que eles tratem ele desse jeito. Parece um idiota? Parece. Mas tá com carinho, então vale a pena. Tá certo? Aí o gato deve estar... Sai daqui! Sai daqui, sua criança! Eu não te conheço, sua safada! Como posar de forma sexy pra foto? Ou como posar com uma modelo pra foto? Tá lá, mulher de boa, né? Caramba, tá bonito, perfeito. O que será que vai acontecer aqui? Primeira opção, vai sair uma pessoa de trás dela. Segunda opção, ela vai mostrar que tem enchimento na bunda. Ou terceira opção, ela vai soltar um peito. Fácil de escolher. Eram duas... Eram duas pessoas! Caramba, ficou muito bem feita por isso! A tábua! Gente do céu! O cara deu um tênis pra ela? Era ele que tava com o pé aqui atrás ou era ele? Eu achei essa genial, velho! Os meus parentes me avisaram que essa tartaruga, ela é especial. Tá chegando a tartaruga, parou do lado dele. O que que a tartaruga vai fazer? Ela vai dar uma cabeçada nele. Ela vai cagar no pé dele. Ou terceira opção, ela só vai se encolher e vai ficar parada. Faça sua escolha. Toma, cabeçada! Essa aqui é a tartaruga kamikaze. Ninguém entende o que ela tá querendo fazer aqui. Tipo, se fosse um cachorro, ela ia pulando, né? Pra chamar atenção. A tartaruga faz isso. Ela tenta dar cabeçada na pessoa. Gente, pra quem não sabe, chegou uma tecnologia nova no Brasil. Já fazem alguns vezes que você consegue fazer o seu próprio pedido no McDonald's através de uma máquina, de um totem. Eu já fiz um vídeo assim no meu primeiro canal. Então foi essa experiência que esse cara teve fazendo o seu pedido. Aí o cara tá lá, né? Tá lá, pela primeira vez ele vai fazer a escolha do pedido dele. E aí o amigo dele começa a apontar pro lado. Pausou. O que que vai acontecer aqui, gente? Opção A. Passou uma mulher bem bonita do lado deles. Opção B. Tá rolando tipo uma briga generalizada em todos os lugares. Ou opção C. O cara tava levando o lanche e tomou um capote. Tá tomando um batalhão. Aí ele voltou pra escolher. Aí o cara virou pro outro lado brincando. Não acredito nisso. Aí o cara continuou escolhendo. Deixa eu terminar logo. Deixa eu ir embora daqui antes que eu saia da porrada também. Então quem escolheu briga generalizada ganhou nessa. Assim, e eu sinceramente acredito que o McLanche Feliz não é uma opção válida pra esse momento. Esse motorista de ônibus, ele começa a se exibir na frente da câmera. Vamos dar uma olhada. O cara tá lá, dirigindo, começou a olhar pra câmera. Começou a dar oi pra câmera. É muito inconsequência isso, velho. Primeiro que ele nem deveria tá fazendo isso. Olha o que o cara tá fazendo. Para com isso, velho. Te juro que vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Olha o que ele tá fazendo. Ele nem tá olhando pra frente, velho. Para com isso. Olha pra frente. Pausou. O que que vai acontecer aqui, galera? Opção A. Ele vai sofrer um acidente. Opção B. Ele vai ser parado por um guarda e vai tomar uma multa. Ou opção C. Não vai acontecer nada. Ele vai olhar pra frente. Tipo, vão tá levando ele. O cara é o maior trollador da face da terra, velho. Ficou genial. Porque todo momento você pensa que ele tá dirigindo. Porque o ônibus tá indo. E você tá, caramba. Não faz isso. Ele vai sofrer um acidente. Ele olha. Ele tá sendo guichado, velho. Isso foi o melhor do dia, hein. Vai dizer que você não caiu. Bom, nesse vídeo o cara tá dando zoom. 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 Zoom. Lá no Google Maps. Ele joga o bonequinho. Que é pra ver a rua exatamente como ela é. Ele jogou lá. O que que vai acontecer agora? Ele vai conseguir ver a rua de forma completamente normal. Ele vai flagrar um assalto no Google Maps. Ou terceira opção. Ele vai ver um gatinho. Como isso foi possível? Como a cara do gato pausa a cara desse gato aqui. Olha esse gato, meu Deus do céu. Onde esse gato saiu? É impossível acertar esse jogo. Parece o gato tá bêbado, velho. É... Não usem drogas, gente. Bom, esse aqui é um joguinho, né. Que simula tipo uma sorveteria. Tem o cliente ali. E ele vai dar o sorvete pro cliente. Deu pra ver que tá tudo certinho, tudo bonito. O que que vai acontecer aqui, galera? Primeira opção. Ele vai jogar o sorvete nela. Segunda opção. Ela não vai gostar do sorvete. Ou terceira opção. Ela vai pegar o sorvete e vai embora. A mulher voou e fechou a janela. O mais engraçado é ele fechando a janela no final. Toma aqui. Não quero te vender sorvete. Quero tudo pra mim esse sorvete aqui. A mulher voou. Que sorvetada foi essa? Toma aqui. Strike. Morreu. Próximo. A mulher mandou uma mensagem pro cara que mexeu no Photoshop. E ela falou pra ele. Meu, eu amo essa foto. Mas essa bicicleta arruinou a minha foto. Tem como você tirar ela daí? Aí ele foi. Ele começou. Pesquisou lá o endereço. Onde será que fica isso? Procurou lá o endereço. Pegou as direções. E foi ali atrás. E ele gravou tudo isso. Ele indo pra lá, né? Entrando. Indo pro lugar. E ele chegou no lugar. E ele tirou uma foto exatamente no mesmo lugar. O que que vai acontecer agora? Ele vai zoar a mulher. Segunda opção. Ele vai colocar várias bicicletas lá. Ou terceira opção. Ele vai chegar lá e vai tirar a bicicleta do lugar. Qual será a opção? Nossa senhora, velho. Como que ele fez isso? Isso foi uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida inteira. A língua universal. A gente tá vendo que tem uma garota ali apoiada, né? Olhando pro armário. Aí do nada ela tinha um chinelo. O que que vai acontecer aí? Ela vai botar o chinelo no armário. Segunda opção. Vai sair uma criança desse armário. Ou terceira opção. Ela viu uma barata e vai matar a barata com o chinelo dela. Olha a criança correndo. Prática de jiu-jitsu. Dá pra ver que os caras estão segurando três bonecos. O cara chegou, deu um golpe lá. Tá praticando jiu-jitsu. Tacou no chão. Segundo. Também pegou. E aí chegou no terceiro boneco. O que que ele vai fazer? O cara de trás vai pegar o boneco, colocar pro lado e ele vai pular nele. Segunda opção. Ele vai tomar um tombo. Ou terceira opção. Não era um boneco. Quem que por algum momento olhando assim, imaginou? Ele não se mexe por um segundo, um milésimo. E tem o cara segurando. Isso é o pior. Tipo, a maior mentira do mundo. E é isso aí galera. Eu realmente espero do fundo do meu coração. Que você vai curtir esse vídeo da mesma forma que eu curti. Produzi ele pra você. Muito obrigado por tudo. Por todas as mensagens. Por todos os comentários. Por todos os likes. Eu amo muito vocês. O fundo do meu coração. Obrigado por tudo. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Vídeo todo dia. Tchau. Uh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.